A situação da Petrobras é grave, como sempre vem denunciando os companheiros petroleiros que atuam no Sindicato dos Petroleiros e na Federação Única dos Petroleiros, a FUP. Porque a Petrobras foi tomada de assalto por esses capitalistas que têm como único objetivo ter lucro. Então a primeira coisa que eles fizeram foi leiloar as reservas do pré-sal e outras reservas que nós tínhamos. Depois começaram a vender o que eles chamam de ativos, na verdade vender óleo duto, vender distribuidora de petróleo, vender refinarias, tudo isso para eles fazerem caixa e poder remunerar os seus acionistas. E a maioria da população não sabe, porque a Petrobras é estatal, mas ela não é totalmente pública. 40% dos seus acionistas moram no exterior. Tanto é que veio a público recentemente, quando a Petrobras indenizou, inclusive, com 2 bilhões de dólares, alguns acionistas dos Estados Unidos, porque pretensamente a Petrobras teria tido prejuízo nas operações dos Estados Unidos. Então, agora, eles deram uma medida ainda pior contra o povo brasileiro, que é estabelecer os preços da gasolina, do diesel e do gás, nos padrões internacionais. Quando nós somos exportadores de petróleo, e então os preços foram a esse nível insuportável, que todo mundo está pagando, e graças a Deus os caminhoneiros autônomos tomaram a iniciativa de fazer essa greve, que é exitosa. Eu só espero que eles tenham coragem também de botar na mesa da negociação, que não só deve reduzir o preço do diesel, o preço da gasolina, mas também o preço do gás, que é o que atinge a população mais pobre, que está pagando 80, 90 reais um botijão de gás para poder se alimentar. Então, a Petrobras, eu acho que é o exemplo típico da insensatez desse governo a serviço apenas de alguns capitalistas que querem se lucupletar com uma empresa que é de todo o povo, com o petróleo que é de todo o povo, como está lá na Constituição brasileira.